São 6 horas e 4 minutos, Forró Iá está no ar, Chibizena, boa noite. Boa noite, Lina, boa noite aos ouvintes do Forró Iá, é um prazer enorme estar aqui, como sempre, né, fazendo, trazendo a filha, trazendo cultura, pra todo mundo que se liga, na 96.7, a rádio que toca, o que você quer ouvir, que toca a nossa música regional, nossa poesia e principalmente o nosso forró. Boa noite, obrigado, Elva, pela presença. Eita, Chiba, é um prazer pra aqui, eu que sou sua fã e sou fã do forró, também. Pois é, graças. Meu Deus, repito. Meu amor é ser, é só você que eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração, eu que gostei de sonhar. Você não sabe, irmão, é grande, é só vontade de te amar. Você tem o perfume da manhã, eu fico doidinha pra chegar. A tua boca é, irmão, eu fico doidinha pra beijar. Você é, irmão, eu fico doidinha pra beijar. Você é, irmão, eu fico doidinha pra beijar. Meu amor é ser, irmão, eu fico doidinha pra beijar. Eu como sou, irmão. Isso é, irmão, eu fico doido, simbora. na passadista, eu queria só acrescentar que a passadista hoje é um ponto de cultura informal, quer dizer, o que você quiser encontrar de coisa boa de música, você vai na passadista, é impossível você encontrar coisa ruim lá, não encontra como é impossível também você sair sem nada embaixo do lado a lojinha é uma coisa alguma vez que eu comprei um disco do Alain Silva cantado pelo Tuca Andrade um show que é um disco você dizia que me amava queria que jamais em sua vida gostou de alguém assim que eu era tudo pra você a favor e o querer eu morria o poder e o vencer tanto cuidado, tanto mimo, tanto tempo cada dia mais crescendo tava gostando de se ver como se fosse transmissão de pensamento, você ligava pra mim, eu falava tensa, nem você você dizia que me amava e que queria jamais em sua vida gostou de alguém assim que eu era tudo pra você a favor e o vencer eu morria o poder e o vencer tanto cuidado, tanto mimo, tanto tempo cada dia mais crescendo dava gosto de se ver como se fosse transmissão de pensamento, você ligava pra mim, eu tava pensando em você de onde foi que eu errei aonde passei fiquei embora se foi tudo uma ilusão me dá meu coração que eu vou embora me dá meu coração pra presença de Paulo Vanderlei Paulo tem um site documentando tudo www.luagosaga.com.br é o site mais completo de todo e qualquer atendimento na minha família não, mas aqui tem uma parceria eu queria ouvir mas eu tô assim meio constrangido eu tô tão feliz com você contigo, eu sou sua fã da nada você não sabe é mesmo, eu sou sua fã eu vejo seus livros tem risco seu que você fez pra criança que eu já tenho que eu já escolhi eu já escolhi uma música que eu vou fazer um projeto com o grupo da Vale eu já escolhi uma música sua e gravei duas suas no Balairo de Amor eu devia ter gravado o Mário eu devia ter gravado o Mário Graciola também que eu sou completamente apaixonada eu te dou meu amor e a minha vida com o jeito que Deus criou eu te dou meu se abeste o bem cheiro cheiro em cá pra e valeu até a calmação parece a bola deixa eu fazer um registro essa música é bem do meu papo e vamos preservar o zinho Estou apaixonada em seu, esse é meu recado Uma coisa é Fábio Leandro, que eu adoro a música Fuxico Vocês gostam muito também, né? Amém O meu amor ficou com raiva, deu-me, voltou-me embora Eu juro que morreu, que a saudade agora Demora o feito fogo quando vai queimar E o meu amor, por causa de um fuxico, de uma coisa toda Trocou o nosso livro, era coisa boa Por uma diferença que não tem mais fim Tem nada lá Eu choro todo o tanto que foi pra chorar Eu pago todo o preço que foi pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo o tanto que foi pra chorar Eu pago todo o preço que foi pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci E quando a saudade adentra Não deixe de telefonar Não deixe de telefonar A esta que ainda te ama A esta que ainda te ama A esta que ainda te ama O que vai me Às vezes bota o grado erro Juiz do fim do terceiro Espinho por um do meu tempo Pelo que não fiz peço perdão É que às vezes o amor se confunde E mistura ódio com paixão Realidade, ilusão E o coração se lute Ah, foi o sonho que a gente viveu Foi bonito o que aconteceu E você ainda pede que esqueça Ah, você sabe da nossa paixão Como tirar do coração O que não sai da cabeça Se tu quiser E vento, vento pra ventar o meu Uma chuva pra chuva e deu pra chuva E eu vou pra tu ficar cheia Pra você me dançar, mas eu Se tu quiser Eu ponho um ponho, vem cheio de rio Eu sendo a estrela mais bonita Lá de cima eu faço tudo que puder Pra tu ficar mais cheia Se tu quiser Eu criei sentimentos pra gente se amar Descubro o jeito novo de te abraçar Te vejo quando vejo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que não tá me querendo E o mundo vai saber que é um grande amor E o mundo vai saber que é um grande amor Eu acho que é um grande amor A cidade mesmo, os compositores nordestinos O mercado, a cidade mesmo, eu fiz O mercado, a cidade mesmo, eu fiz É, eu vou lá O mercado, a cidade mesmo mhte Quektos mirados Qu茸